Vamos abrir o último ciclo deste encontro magnífico que está sendo aqui sobre o meio ambiente. Então vou apresentar os dois debatedores de agora. O professor Paulo Afonso Leme Machado, professor de Direito Ambiental da Unimed, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, advogado. Ele foi premiado pelo Prêmio Elizabeth Raub, na Alemanha, doutor honoris causa, em Vermont Law School dos Estados Unidos, Unesco no Brasil, Universidade de Buenos Aires. Professor convidado na Universidade de Limoges, mestre pela Universidade Robert Schumann de Estrasburgo, na França, cavaleiro da Legião de Honra, na França. Promotor de juiz aposentado, autor do mais importante livro de Direito Ambiental, Direito Ambiental Brasileiro, que está na 26ª edição. E para nós, aqui da PUC de Campinas, nosso ex-aluno da Faculdade de Direito. E também, de agora em diante, o nosso professor coordenador do curso de especialização, que começará em março do próximo ano. Então, é uma imensa alegria tê-lo aqui, professor. É uma honra para a nossa casa, é uma honra para a Escola Paulista da Magistratura, e para a Fundação José Pedro de Oliveira. Bem-vindos, então. E agora eu vou apresentar o doutor Álvaro Luiz Valerio Mirra, é atuado em Direito pela Universidade de São Paulo, diplomado em estudos superiores especializados em Direito Oriental e Orteinamento Territorial pela Faculdade de Direito da Universidade de Estranulio, na França, doutor em Direito Concessual pela Universidade de São Paulo, atualmente agente de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desenvolve estudos e pesquisas na área do direito ambiental, com enfoque nos temas de acesso à justiça em matéria ambiental, ação civil pública ambiental, responsabilidade civil ambiental, estudo de impacto ambiental e participação popular na proteção do meio ambiente. doutor Álvaro, esteja muito bem-vindo aqui na nossa faculdade também, e é uma honra tê-lo aqui, foi meu colega lá no Tribunal de Justiça, que eu deixei com muita saudade. Então, agora eu passo a palavra ao professor Paulo Afonso. Senhor Letizmo, Senhor Desenvagiador Francisco Rossi, enrique-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Meu caro amigo, professor, afritor, Álvaro Luiz Walenuíga, juiz de Direito, professor da Escola Paulista de Magistratura, como eu e o Junco também, no estado de Estrasburgo, nós estudamos na mesma faculdade, em épocas diferentes, e fico feliz que fomos os juízes pioneiros do direito ambiental neste estado. Presente minha saudação, uma saudação especial à minha filha, que se dignou a via aqui, interrompeu o seu consultório lá com a médica, que é doutora pela Universidade de Estadual de Campinas, a Maria Regina Marrocos Bachar, que está sentada aí, eu agradeço a presença dela, e a doutora pela audiência. E todas as pessoas que eu já conheço, advogadas, pessoas que especializaram comigo, que são professoras aqui, que vamos trabalhar junto, tem também a professora Érica Beixara, que estava aqui na mesa, está ainda aqui, e que logo vai ter que se ausentar. Fico feliz que a faculdade da pessoa do doutor Francisco Rossi está albergando hoje, agasalhando hoje, este certame, já que já falei em outras oportunidades, principalmente lá na cidade judiciária. E é um instante, para mim, especial, falar neste auditório do cardeal Aguinaldo Rossi. O cardeal que eu conheci já, eu era professor aqui na Pontificia Universidade, assisti a sua sagração com o bispo de Barra da Piraíba, depois que eu fui promotor em Justiça de São Simão, ele era arcedista de Ribeirão Preto, tornei-me amigo dele, foram as pessoas queridíssimas, fez o meu casamento, e depois nos convidou em Roma, depois eu estava fazendo o mestrado, a Regina mesmo esteve lá, foi lá na propaganda Fides, um homem de Deus, um homem altamente capacitado, altamente íntegro e de alta sensibilidade no acolhimento das pessoas. Por isso, e que é tio do desembargador Francisco Rossi. Eu fico muito feliz nessa circunstância, é a primeira vez que eu me manifesto, eu não podia ficar aqui. Então, nós vamos trabalhar, fazendo a parte da Constituição, recentemente eu estive aqui na Universidade, e falei também de alguns pontos básicos do direito ambiental. Não quis repetir a minha palestra, e por isso, então, vou tratar das águas na Constituição e as águas na Lei nº 9.433, e claro, fazendo uma rápida abordagem nesses 25 minutos que me foram cometidos. Então, por gentileza, Então, só para fazer uma rápida abordagem, nós vamos falar de sete temas, competência para legislar sobre águas, águas federais e águas estaduais, sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos, bacia hidrográfica, plano de recursos hídricos, comitê de bacia hidrográfica e participação, e o último tema, direito de acesso à água. O primeiro tema é a competência para legislar sobre águas, na Constituição, Constituição de 1988. A Constituição vai falar, nessa abordagem que vamos fazer aqui, no artigo 22, no artigo 24, não fala em águas, mas tem uma matéria que é relativa a águas, e no artigo 26, principalmente. A grande questão aqui é ver que um país tão grande como o nosso, que tem várias bacias hidrográficas de alta importância, importância inclusive mundial, mas nós não descentralizamos a legislação. A lei ordinária infraconstitucional fala em descentralização de gestão, mas em matéria de legislação de águas, a competência é única, é da União. E isso tem reflexo muito sério. Mesmo lá em 1979, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal anulou duas, invalidou duas leis paulistas que tratavam especificamente de águas. Ou seja, antes dessa Constituição, também na Constituição anterior, que se falava aí não competência privativa, mas competência exclusiva, as águas eram tratadas de forma de uma legislação única, uniforme no país. Agora vejam, quando se fala no artigo 24, e que se fala legislar concorrentemente, então, dá ao mesmo tempo oportunidade a União de legislar e os Estados. A União para fazer normas gerais e os Estados para fazer normas suplementares, de acordo com as suas peculiaridades, nós vamos encontrar no inciso VI, que é uma competência, então, concorrente na proteção do meio ambiente e do controle da poluição. Então, nessa matéria de controle da poluição, por exemplo, há uma justaposição de competências sobre águas e sobre matéria tipicamente de poluição. Por quê? Porque a legislar sobre o que vai ser lançado nos rios é competência dos Estados também. Competência da União na generalidade das normas e dos Estados para suplementar ou até, como naquelas regras do artigo 24, parágrafo 1º, parágrafo 4º, eu falo um pouco rapidamente, é haverá oportunidade na ausência da legislação federal os Estados legislar sob controle da poluição e sob proteção do meio ambiente. Então, é uma matéria que a questão das águas às vezes gera alguns conflitos porque essa unicidade de legislação da União roça às vezes atrita um pouco com a capacidade dos Estados e até dos municípios de legislar com suplementaridade. Nós temos então agora a falar sobre os bens da União e os bens dos Estados em matéria hídrica. São bens da União os lados. E depois vocês vão ver, eu enumerei, não está enumerado no artigo 23 para praticar mais didático. Rios e quaisquer correntes de água. Vejam que a construção foi estado de quaisquer correntes de água. Portanto, os ribeirinhos, os córregos, que estão todos aí. Em terrenos do domínio do domínio da União. Aí a água fica sobre o domínio da União também. O que banha mais de um estado. Esse termo banhar é um termo já tradicional que vem desde a primeira Constituição republicana de 1891. Depois, em terceiro ponto, círum de limites entre outros países. Em quarto, que se estendam a um território estrangeiro. ou que venham deles. Como, por exemplo, o Rio Amazonas, por exemplo, que vem de um país. Então, nós temos aqui, primeiro, a questão dos bens da União. E se vocês olharem logo a abertura da lei ordinária 9.433 de 1997, vocês vão ver que está escrito as águas são de domínio público. de certa forma, a Constituição ela deu essa... estendeu o domínio das águas tanto para a União como para os Estados. E tem uma exceção que eu vou mencionar. E a questão dos terrenos marginais e praias fluviais, eu não vou falar nesse momento. Se houver tempo, eu volto a falar. principalmente que a maioria não passa nisso os terrenos marginais que são importantes porque a gente pensa que a propriedade particular, privada, vai até a beiradinha do rio e não vai. Pela Constituição não vai, mas pela prática está indo porque colada ao rio não é a propriedade privada, é a propriedade da União do terreno marginal que já vem na teoria dos terrenos marginais, dos terrenos de marinha, um decreto-leito de 1946. E isso também vem, também, medido lá em 1831 nos terrenos de marinha. A Constituição fala no artigo 26 que inclui-se entre os bens dos Estados as águas superficiais. Bom, os rios também são águas superficiais, mas viram que rios e outros correntes d'água, aqueles enumerados no artigo 20 serão bens da União. Ou todos os outros serão bens dos Estados. Da sua parte, águas superficiais, águas subterrenas. Não houve menção no artigo 20 entre bens da União e águas subterrenas. Portanto, todas as águas subterrâneas do Brasil ficaram no domínio dos Estados. E aí é toda uma questão de estudar água subterrânea e água mineral, que não é o final de 4. Águas fluentes, águas emergentes. E em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Isto é, quando a União vai construir uma hidrelétrica, aquela água do reservatório, da usina hidrelétrica, fica federal, já com essa exceção levantada aqui. agora tem a questão das águas fluviais. Eu sempre sustentei, já no tempo que vim trabalhando com águas, que as águas fluviais seguem o decreto 24.643, que diz o quê? As águas fluviais, as águas de chuvas, pertencem ao dono do prédio onde caírem diretamente. Causa um pouco de espécie, por quê? As outras áreas são ou de domínio federal ou de domínio dos estados. E a gente tem que perguntar e os municípios? Infelizmente, os constituintes não quiseram atribuir um domínio ao município. Mesmo que o município, por exemplo, imagine o município praiano, o litoral, onde nasça um rio, ele vai ter o seu exultório, a desembocadura, o ar fós, o télio do rio, no próprio município, no mar, nem assim fica domínio do município. Toda a água que estiver no município, ou ela será federal ou ela será restaura. Mas é interessante aqui no fluvial, na água fluvial, que eu também tenho o apoio do Zé Afonso da Silva, no seu, eu tenho a oitava edição, na página do Zé Afonso de 1996, em que ele diz que realmente as águas fluviais não foram tratadas, ele fala de uma maneira curta, tratada pela Constituição, e que ele entende que o Código de Artes, decreto 64, é o código, mas que é chamado, é um decreto, mas que é chamado de código, não passou pelo Parlamento, que diz claramente isso, é claro que o proprietário não vai poder abusar dessas águas que ele retiver, ele vai usar para si mesmo, e depois ele deverá deixar que essa água siga a sua gravidade para outros proprietários ser convícitos. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos é interessante que os constituintes de 1988 quiseram ter um Sistema Nacional. A lei é toda gerada pela União e há um sistema, sistema se diz que o grego é um conjunto para administrar e tem que ser nacional no sentido de abarcar bacias hidrográficas, ou seja, o plano estadual de bacias hidrográficas, o plano de recursos hídricos, o plano estadual e o plano nacional de registros hídricos. E é interessante isso, compete à União, instituído, o sistema é instituído pela União e também é pela União a competência de definir critérios de outorga dos direitos e serviços. Isso aí parece complicado, esse termo e é o que poderia se chamar direito de autorização, de autorização, mas tanto o constituinte como o legislador ordinário, eles optaram por uma terminologia que era antiga, porque essa terminologia usava-se mais outorga marital, outorga uxória, consentimento, e isso está sendo empregado também hoje principalmente na parte de direitos hídricos, essa parte é autórga, e vejam direitos do uso da água, por quê? Porque a água, a propriedade da água não é transmitida na outorga, é só o direito de uso, porque o domínio, eu não gosto de usar a tecnologia propriedade, ela é da União dos Estados. E lembro agora, faço uma volta ao caput, a cabeça do artigo 225 da Constituição, que eu não vou sair no slide, que diz todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso como do povo, bem de uso como do povo. Quer dizer, os bens não é possível uma estatização das águas. As águas são gerenciadas pelo poder público, mas elas sempre têm um sentido de uso privado e coletivo, que são essa natureza transindividual ou metaindividual desses direitos difusos, que são os direitos ambientais. Então, quer dizer, e portanto, a competência da União é nesse sentido que a gente tem que dizer isso, todos somos da União, todos de Campineira, onde estivermos, no Acre, no Belém, no Rio Grande do Sul, mas para ter sentido dessa imensidade de 8 milhões e 500 e mil e tantos quilômetros quadrados, é preciso ter um sistema que a gente possa participar, como eu vou dizer em si. O grande desafio da questão hídrica é a participação cívica. a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica, não posso, eu já estou saindo agora da Constituição para falar na lei infraconstitucional, a lei 9.433 de janeiro de 1997, que fala em bacia hidrográfica, como já havia falado também antes a lei de política agrícola. e é interessante essa terminologia, a bacia, que a gente quase não usa mais nos princípios do método, a bacia usa falde, mas tem abas, bacias, e tem a orelhas, então, e nesse sentido que a gente vai ver o quê? A divisão de uma bacia com a outra é pelo espigão, pela montanha. Então, a gente chama essas zonas de interflúvios, entre o flúvio, mesmo que vem do latim, flúvio entre os rios. Então, as bacias, elas têm essa denominação, já que na lei 9.463, como uma unidade territorial para implementar a política nacional de recursos e atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos. Todos nós nascemos numa bacia hidrográfica e iremos morrer numa bacia hidrográfica. Isto é, ninguém está fora da bacia. Quer dizer, que feliz aqueles que tiverem essa parte hidrográfica que tenham água, claro que mais ou menos água. Quer dizer, então, por essas coincidências de educação, eu fiz no meu pós-doutorado entre Limoges e Milano de Coca, eu produzi um livro que se chama O Direito dos Cursos de Água Internacional. Ora, examinando essa convenção que levou 24 anos a ser confeccionada pela Comissão de Direito Internacional, Comissão de Edor Internacional, 26, 24 anos. Examinei todos esses anos em que essa comissão se reunia em Genebra. E, infelizmente, e por atuação principalmente de dois diplomatas brasileiros, sete câmaras e Caleiro Rodrigues, que chegou a ser inclusive juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia, eles trabalharam contra a ideia da bacia hidrográfica. A ideia da bacia hidrográfica não consta dessa convenção, consta o curso da água internacional como conjunto unitário só. Por quê? Porque havia sempre, o Brasil sempre tem uma tensão, uma tensão entre a Argentina e Brasil, essa questão toda de ver como iam ser governados, principalmente Paraná, vejam um grande jurista da Argentina que eu tive a honra de trazer o primeiro curso internacional de direito ambiental feito no Brasil em 1979, estou conosco aqui, 15 dias entre a Cicaba o Guilherme José Cano que foi embaixador da Argentina no Japão e na antiga Yugoslávia. Ele, a tese de doutorado dele foi sobre recursos pílitos internacionais da Argentina. E o Itabaraty teria muita ideia do professor Cano sobre as bacias hidrográficas porque as bacias poderiam ter uma amplitude muito grande. Mas é interessante que no meu livro Direito Ambiental Brasileiro eu falo nas novas definições de bacia hidrográfica a partir também principalmente de um tratado que nós tivemos com o rio estrangeiro a bacia do rio Apa em que se fala nas orelhas do rio quer dizer porque a bacia não é simplesmente água ela é é água territórica ela é albergada ela é acolhida na terra onde é o sul leito e também é atmosférica então ela é uma ela tem um tríplice invólumro mas felizmente nós temos que ver muito essa realidade da bacia hidrográfica que é a partir da bacia hidrográfica que vai ser gerida portanto a água portanto São Paulo tem as suas bacias a cidade de São Paulo Campinas tem a sua bacia e nós temos aqui já há muitos anos organizado a bacia do rio Piracicá então nós temos que aproximamos mais ou menos mais ou menos cinco minutos que eu tenho de fala o plano de recursos hídricos é importante planificar é importante ter esse ordenamento do recurso e do território na lei 9.463 porque neste plano devem ser colocados as prioridades para a autória dos direitos de uso quer dizer o que é prioritário nesta bacia e depois nós vamos ter planos de recursos hídricos elaborados pela bacia hidrográfica pelo Estado e pelo país porque a bacia o plano o que nós vamos ver é quem dá a água quem passa a água isso é importante saber se há ou não uma democracia hídrica os comitês de bacias hidrográficas terão como área de atuação a totalidade de uma bacia hidrográfica a sub-bacia hidrográfica aí vejo interessante do tribunal tributário do curso de água principal então é a primeira vez que a lei fala curso de água principal então você tem o curso que tem mais volume de água é o curso de água principal e há técnicas para se denominar o que é o curso de água principal a opinião dos hidrógráficos mas eles não falam em afluentes que muitas vezes nós aprendemos essa denominação é o tributário então há duas escalas que podem ser três escalas a bacia hidrográfica a sub-bacia do curso principal e uma terceira que é tributário do tributário e aí para não é possível mesmo que a grandeza hídrica de uma área tenha muitos rios ou ribeirinhos etc só dá para ir nessa escala para não aumentar a escala administrativa porque é a gestão administrativa da área grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas cultivas o que é importante aqui que eu vi que logo nós vamos citar uma jurisprudência do desembargador que o o professor desembargador Rossi falava recentemente do desembargador na linha e essa é essa questão que nós vamos ver quase que encerca a composição dos comitês os estados municípios federal a união a união os estados municípios a parte estatal depois usuários das águas e quinto entidades civis dos recursos hídricos e a gente vai ver o artigo 39 parágrafo primeiro que é que diz o número de representantes da união dos estados dos municípios no comitê está limitado a metade do total de membros metade artigo 39 mas infelizmente muitas muitos comitês foram organizados na sua maioria de uma forma em que se previa três partes o estado para permitir entidades de administração direta ou indireta como a Sabesp como segundo participante e depois usuários quer dizer que acabava ficando o poder público com duas partes com maioria de votos porque interditado pela própria lei que diz limitada a metade dos meses e vejam como é preciso que alguém aja lá em Barretos há um engenheiro que eu conheço há muitos anos que é um ativo em meio ambiente Luiz Antônio Batista da Rocha e ele diz aqui o comitê de Barretos comitê da Bacia Hidrográfica é a maior parte é por presença agente público mas o senhor tem que falar que isso é ilegal o senhor me daria um pequeno parecer eu dei um parecer gratuito para ele ele levou o Ministério Público o Ministério Público fez uma ação civil pública a juíza de Barretos julgou ilegal a composição daquele comitê subiu em recurso caiu na mão do relator desembargador Malini e que confirmou a sentença da juíza é ilegal não é possível uma tripartição na Bacia a Bacia é paridade dos representantes dos usuários das entidades civis com a outra metade da União dos Estados e dos municípios do Distrito Federal então esse problema é a importância que cada um que está nesse auditório pode sentir de si mesmo é importante dizer a água não é um problema só daqui da Sanás aqui em Campinas a água é um problema de todos nós porque nós podemos querer controlar essa é a palavra que vem o controle social que vem principalmente aí já não é na lei de esse termo controle social está na lei de poluição de resíduos de resíduos sólidos e que diz que a informação e a participação participação que também tem um tema de doutorado do doutor Alvaro Mirra então informação e a informação que eu fiz meu doutorado também sobre essa parte reunindo as duas pés é o controle social quer dizer nós temos direito e dever de nos importarmos o destino da água que nós queremos para nós para nós bebermos além disso além disso e é por isso então quem tem o mais avante é que nós falamos e termina dizendo que o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água é o artigo 11 efetivo direito de acesso à água portanto não é qualquer acesso à água é um acesso realmente básico fundamentado e exercito e é por isso que não é possível deixar em situações de que o poder público tenha discricionalidade e nos dá ou não água tendo água água não estando reservada ela tem que ser concedida esse é o meu ponto de vista eu me bato por isso por dessas circunstâncias históricas depois que entrou esta que a lei entrou em vigor não foi antes mas depois para regulamentação o governo federal fez uma comissão que durou um ano de sete pessoas eu tive a honra de ser convidado porque eu mentei minha responsabilidade aprendi muito nessa comissão de trabalhar sobre a regulamentação da legislação hídrica no Brasil e eu acredito que cada um que está presente aqui possa participar ativamente e evidentemente as questões são múltiplas mas nós podemos ficar se previsto omisso dizendo não se não chover não tem água eu vou passar sede mas todas essas todas essas etapas de reserva da água construção de açude de distribuição da água passa pelo exercício do controle social que nós cada um de nós pode fazer muito obrigado pela atenção Obrigado Obrigada.